E também em Minas Gerais foi lançada a pedra fundamental de uma fábrica de fertilizantes. A unidade que será instalada em Uberaba vai produzir amônia e suprir 80% da demanda nacional. A fábrica de fertilizantes vai ser construída no Triângulo Mineiro e deve gerar quase 4 mil empregos durante a construção. É nessa área de mais de 1 milhão de metros quadrados, cerca de 370 campos de futebol, onde a fábrica vai ser construída. Para garantir o funcionamento da unidade, também vai ser construído um gasoduto, que vai ligar Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, até aqui. A expectativa da prefeitura de Uberaba é que pelo menos 25 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados, depois que tudo isso ficar pronto. Paulo César da Silva, morador de Uberaba, conhece muita gente que está esperando a fábrica começar a funcionar para melhorar a vida profissional. Tem irmão, tem amigos, tem muitas pessoas que podem vir trabalhar nessa fábrica. E não é só quem mora em Uberaba que está de olho nos empregos que a futura fábrica de fertilizantes vai gerar. Trabalhei com o Batão na fábrica de papel, na cidade de papel. Tem uns amigos que estão querendo vir para cá também, por intermédio desse trabalho aqui. Então, é mais desenvolvimento para a cidade, é melhoria para a cidade. A nova unidade, que vai ter o nome do ex-vice-presidente José Alencar, deve entrar em operação em 2017. Ela vai suprir 80% da demanda do mercado nacional por amônia, matéria-prima para a produção de fertilizantes. A presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da pedra fundamental da fábrica, uma cerimônia simbólica que significa o início da construção do empreendimento. Em discurso, a presidenta afirmou que o país tem potencial para se tornar o maior produtor de soja do mundo. Se nós temos essa força no agronegócio e na agricultura familiar, nós temos de nos preocupar com os insumos e com as condições que cercam a produção. Então, hoje aqui, nós estamos dando um grande passo para a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira. Produzir fertilizante é estratégico para o Brasil, é estratégico. E nós temos de produzi-los, quanto mais produzirmos, usando a nossa riqueza, melhor.